Foi quando então uma luz brilhante apareceu, mais brilhante que é o sol. E quando ele viu essa luz, ele ficou cego. Mas antes de ficar cego, ele teve então a visão de Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo, falou com Jesus, Jesus falou com ele. Ele disse que teve essa visão, ele confirma isso depois. Quase chegando então a Damasco. Ele estava já, pelo menos aí, no quinto dia, quarto ou quinto dia de viagem. A viagem aí era de mais ou menos 242 quilômetros de Jerusalém até Damasco. Levava-se naquele tempo a cavalo, ou uma mula, ou de cabelo. Então levava-se aproximadamente cinco dias de viagem. Então acreditamos que Paulo estava no quarto dia, porque ele viajava até em pleno meio-dia. Então estava quase chegando quando Jesus lhe apareceu. Então por que sabemos que Paulo se converteu naquela hora? Porque ele se compromete, ele aceita ali as ordens de Jesus. Ele sabia que era o ser celestial que estava falando com ele. E imediatamente ele se oferece, ele se encurva, ele está ali se entregando à vontade de Deus. E ele descobre agora que aquele que ele perseguia, aquele que ele mais odiava, era exatamente Deus. E então ele se entrega. E ele agora aceita a vontade de Deus para ele. Ele se compromete a fazer essa vontade. E ele se entrega agora também à oração. Ele não pede alimento para se alimentar, mas agora ele vai jejuar. E isso é importante. Ele agora entra num período ali de expectativa, de esperança. Ele agora está ali buscando a presença de Deus. Ele está buscando respostas de Deus nesse jejum e nessa oração. E então é o que acontece, que ele vai ter uma visão de um servo de Deus indo até ele com as respostas para ele. E isso acontece realmente. E nós vamos ver que Ananias, quando se dirige a Paulo, já se dirige a Paulo como o irmão Saulo. E Ananias então percebe que aquele que está diante dele agora, não é aquele perseguidor que ele estava com medo até de encontrar com ele e disse isso para Jesus. Mas ele percebe que está agora na presença de um crente convertido, nascido de novo. Um crente que está se humilhando diante de Deus. E o que ele precisa agora não é de salvação, mas ele precisa de cura para os seus olhos, porque ele estava cego. E precisa ser batizado, tanto nas águas, quanto no Espírito Santo. Eram agora as maiores necessidades de Paulo. Vamos ver aí nesse quadro um resumo da vida de Paulo. Bom, primeiro, ele era nascido em Tarso, capital da Cilícia. Você veja Atos 22, 3. Ele era fariseu, uma parte então do Sinédrio, e que acreditava em anjos, que acreditava em coisas espirituais, visões celestes. Você veja isso, Atos 23, 6. Ele era um cidadão romano, Atos 22, de 25 a 28. Ele era cidadão romano porque nasceu numa província que era romana. Ele era fazedor de tendas, ele tinha aí uma profissão, como todo judeu. Além de estudar, ele aprende uma profissão fora desse ramo da sua leitura, do seu ensino, do seu estudo. Para que ele possa garantir a sua sobrevivência, mesmo que não vá trabalhar naquilo para o qual ele estudou. Então todo judeu tem uma profissão. E ele então aprendeu a fazer tendas. Você veja aí, Atos 18, 3. Também ele era aluno de Gamaliel, do hospés de Gamaliel. Um grande orientador, um grande mestre em Israel. E Paulo então tinha um curso sobre a Palavra de Deus. Aprendeu realmente a Palavra de Deus, bem explicada e com os melhores mestres. Veja aí que ele guardava a lei, Atos 26, 5. Ele era um exemplo de pessoa que seguia e guardava a lei. Ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida. É o que nós estamos estudando hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele foi batizado. Veja aí, Atos capítulo 9, versículo 18. E as suas últimas palavras são encontradas na segunda carta que ele escreveu, Atimóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. E nós vimos aí, então, no nosso textuário, a missão para a qual Paulo foi chamado por Jesus. Jesus poderia ter escolhido muitas pessoas, mas ele escolheu Paulo. O que Paulo tinha para ser escolhido? Primeiro, Paulo tinha um grande desejo de servir a Deus. Paulo não era uma pessoa ruim. Não era uma pessoa maligna. O problema é que a religião faz com que a pessoa, quando vai com os grandes zelos defender essa religião, ele se torne uma pessoa violenta. Veja o caso do islamismo. São capazes de carregar até bombas, né? Tem aí a Jirás, a Guerra Santa, onde eles matam as pessoas, destrói países, né? Aí uma cidade e tudo. Matam mulheres, crianças, velhos. Por quê? Por causa da sua religião. Pensando que com isso estão defendendo Deus. Estão trabalhando para Deus quando fazem isso. Quando estão aí destruindo igrejas, perseguindo cristãos. Então eles acham que estão fazendo alguma coisa para Deus. Assim como foram as cruzadas, mataram quantas pessoas em nome de Deus. As pessoas, na sua religiosidade, podem se tornar extremamente violentas. Extremamente malignas. Até possuídas por demônios. Para matar, destruir as pessoas. O cristianismo legítimo, aquele que realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pelo contrário. Ele nunca vai agredir fisicamente alguém. Nunca vai matar alguém por causa do Evangelho. Jamais. Porque Jesus ensinou que nós amamos os nossos inimigos. Nós oramos pelos nossos inimigos. Nós estamos aí dispostos a dar a vida para que o Evangelho seja levado. Para que as pessoas creiam no Evangelho. E Paulo tinha qualidades, qualificações muito importantes para o que Jesus queria que ele fizesse. Ele entendia, falava várias línguas. Nós acreditamos que Paulo falava o árabe, ele falava o hebraico, o aramaico, ele falava o latim e falava o grego. Então, com esse conhecimento de todas essas línguas, com o conhecimento que ele adquiriu com Gamaliel, da palavra de Deus. Tudo isso, com a sua predisposição em servir a Deus. Mesmo que antes por ignorância, mas agora com a revelação de Deus, da palavra de Deus, agora do jeito de Deus e não do jeito dos homens. Então, Paulo seria um grande instrumento nas mãos de Deus. E Jesus, então, chamou Paulo. E ele aceitou o convite. Ele deu a sua vida. Ele teve a oportunidade de não dar a sua vida, de não sofrer pelo Evangelho. Mas ele aceitou a incumbência. E você pode ver aí no texto áureo, que nós vimos aí, Atos capítulo 9. Nós vamos ver aí. Diz-se-lhe, porém, o Senhor para Ananias. E Jesus disse que ele vai aprender o que é sofrer por causa do Evangelho. Aquele que fez tantos sofrerem, agora sofreria pelo Evangelho. Então, essa conversão de Paulo foi o maior acontecimento da história da Igreja, depois do Pentecostes. Veja só a importância dessa conversão de Paulo. Nós podemos entender, através do livro de Atos, que Deus é que escolhe o momento que a perseguição vem e escolhe o momento que a perseguição cessa. E, veja bem, antes de Paulo aparecer em Atos dos Apóstolos, a Igreja estava crescendo, crescendo, crescendo. Após os sacerdotes, quando prenderam o Pedro, diziam Vocês encheram toda a cidade dessa doutrina. Então, toda Jerusalém conhecia já, tinha ouvido já o Evangelho, a pregação do Evangelho. Milagres tinham ocorrido por toda parte da cidade de Jerusalém. E a pregação da Palavra tinha sido feita pelos apóstolos. Estava maravilha, a Igreja estava crescendo, crescendo, que ainda tinha mais. Só que era hora de começar a levar esse Evangelho às outras partes. De obedecer a Jesus, quando ele diz que eles deveriam ir. Enquanto pregaram o Evangelho em Jerusalém, eles deveriam estar pregando também. Na Judéia, na região onde estava Jerusalém, em Samaria, na região vizinha, no estado vizinho, podemos dizer assim. E deveriam ter levado o Evangelho até os confins da terra. Mas eles não obedeceram. Então, veio uma perseguição, foi permitido por Deus para que eles, então, acordassem para essa tarefa que havia sido ordenada por Jesus que eles fizessem. Então, veio a perseguição através de Paulo, que, pelo que parece, era ali um servidor do Sinédrio. Talvez não um membro, não chegasse a ser um membro, devido a sua condição, que era solteiro e não casado. Mas, era importante ali naquele contexto, porque parece que ele era um líder, talvez até da polícia do Sinédrio. Que eles tinham ali um tipo de polícia, que além de fazer um trabalho de espionagem para descobrir onde estavam os cristãos, o que faziam as pessoas dentro de Israel, eles também executavam ordens para prender e até para matarem. pessoas, mesmo que o governo romano não permitisse essas mortes, mas, mesmo assim, eles matavam. Sem, é claro, ficarem ali expostos. Eles matavam e fugiam para não serem pegos. Apenas se sabia que matavam as pessoas em nome da religião. Tchau, é claro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.